E aí Fala aí galera aqui é o Tiz trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo Warface E bom galera hoje eu trago o vídeo da Scar LPDW Gold molecada Bom tô jogando aqui no mapa Airbase e seguinte eu sei que essa arma não lançou agora já faz um tempo Mas eu tinha esquecido de gravar ela e o Alisson amigo meu lembrou tá E aliás a conta é dele então muito obrigado Alisson por emprestar a conta aí E eu vou também gravar com outras arminhas aqui na conta dele Bom vamos lá então tô na Airbase aqui tenta matar os meliante O foda desse mapa aqui que o pessoal campera ó para um baralho né Seguinte galera esse início de vídeo que vocês viram eu dando detonador né Eu não sei como que é o nome agora hoje em dia Mas era detonador né Foi em uma outra sala eu tava testando a Scar L E eu tava gravando só que não tava gravando o áudio Então eu resolvi deixar aí no início pra vocês verem que cara Caguei demais né Vamos lá então tentar fazer um skillzinho aqui Já tamo 4 barra 1 Só vamos galera Queria agradecer também que o feedback do último vídeo aí da Scout né Aquela sniper nova foi muito bom galera Eu quero que vocês interagem mais né Com os vídeos eu acho isso bem bacana Deixa aí um like Opa Nossa vagabunda fugiu Eu sei que não tem como vocês verem o tanto de like que tem no vídeo Mas pode deixar o like que já vai aparecer do mesmo jeito tá pra mim Então deixa aí o like comenta qualquer coisa Comenta o que você almoçou Sei lá o que você fez hoje Porque eu acho que interagir é bem bacana E também ajuda o canal aí cara Então vamos fazer isso aí galera Beleza Muito beleza moleque Bora lá matar os milhante agora Tomar cuidado aqui Que sniper aqui ó reina Ah vagabunda Vai tentar matar nas costas Não consegue né Eu vi um maluco subindo aqui mano Não What What morri na baioneta Berg Como assim Beleza né cara Vou discutir não Nossa quase tipo uma balinha do Tiz Tem um maluco ali também O que que eu botei uma clay Me responde O que que eu botei uma clay ali no meio do nada Ó tem um sniper ali Ui é quase que foi a granada O foda desse mapa é esses moleque Ficando imperando mais Né Nós tenta dar aqueles gibres Caralho achei que não ia matar não Só vez pra caramba Nossa falei tipo skaters Skateiros Eu não entendi Descer aqui ó Ficar esperto aqui ali ó Sempre tem nego ó Tocar uma granadinha ali ó Pra vocês verem Vai dar um hitzinho Quer ver? Dessa vez não deu Mas sempre tem Subir aqui mirandinho Vai ficar aí né Vagabunda De 12 Opa tem um sniper lá Deixa eu dar aquela rilada Que tenta pegar Eclama a teba Quer ver? Opa Full hit Full hit mas não peguei Mas peguei a vagabunda Que tava ruxando aqui em mim Tem uma Ai quase faleci Ai corre Ah droga O cara ruxou em mim Um slash Né Agora vamos cantar aqui Não Slash não canta não Slash toca guitarra O maluco O maluco aqui velho Foi mal Deixei o cara matar Um carinha do meu time Eu não vi o maluco Opa Chupou duas balinhas minhas Vai ter um médico aqui dentro Mano O maluco vive aqui né Vai ter que pagar Vou ter que pagar A moradia daqui a pouco Me dibrou Fui dibrado Caí no conto Bom Seis minutinhos lá Tem um time que tá perdendo Mano Não acredito Opa Essa mina tá perdida no mapa Olha o cara Tomou uma snipada aqui Do meu Amiguinho Vou ruxar aqui Na calma Tranquilidade Nossa Essa mina tá Tá passando mal Me ferrei Tô na base dele Tem um sniper mirando em mim Mano Essa mina aí tá Essa mina Eu acho que ela vai quitar Bom O foda que eu falei Desde o começo Esses snipers né Vou tentar pegar eles lá Do outro lado Acho meio difícil Agora saiu os snipers lá Beleza Moleque Hum Quase que levei a mina De novo Voltar aqui Que ali não é um bom lugar Pra vocês dar a cara Beleza Aproveitando Vou dar umas dicas Aqui Bota a clayzinha Aqui ó Pá Levei o vagabundo Fica campeão Tomei no Rabicó agora Pisa na clay Do pai Ah Full hit Não acredito Não acredito Cara Vamos ver se tem Meliante aqui Botar a clayzinha Aqui ó Clay dos deuses Mano Ai Eu vou morrer aqui Quer ver? O cara vai ruxar de doze Aqui pra cima O cara é um tattoo Ele surge do chão Agora Virou uma planta Tá Tá nascendo Virou raiz Porra Vou dar rage nesse caralho O cara lá em cima Mano Essa Único cara Que eu mato É essa mina É É Sei lá Dá aquela rilada aqui Mano Eu vou descer por aqui Nossa Tomei uns tiros Perdidos aí Beleza Vou ficar aqui Moleque Ficou brava Mano Quer se vingar De mim Agora Ficou elevado Umas 10 mil vezes Temelhante ali Tô vendo Minimapa Presentão Tô dando até F4 Aqui o presentão Mano Botar uma clayzinha aqui Nunca critiquei Moleque Eu não gosto de dar cara Aqui mano Mas Em situações Como esta Ai Tomei no rabicó Ah De novo Na baioneta Esse maluco Tá perseguindo Eu Doze Doze não Dezoito barra doze Tentar melhorar O fragtis Vamos lá Moleque Cuida a nós Clã Tô perdido Nesse mapa Esse maluco Tá me perseguindo Tô falando Caralho Maluco chato Eu vou por aqui Agora eu vou mais por baixo Lá não Que não deu muito certo Dá cara Vai Ah Eu só mato esse cara Mano Ó a clay A clay funcionando Tô falando Essas clay É do deuses Puta O cara estourou Minha clay Moleque Fudeu Dar aquela Rilada Aqui Fica quietinho Aqui ó Ninguém me escutou Mano Estilo 007 Mano Eu só mato Essa Tô cansado Já Só mato Esse cara Ah Na hora Na hora que eu vou matar Outro Me papa Beleza Vou ficar aqui Agora nesse carrinho Aqui ó Deixa o maluco Ruxar ali Que vai chupar uma balinha Do Tiz Vai ver até a estrela Nossa Que tiro Agora foi bonito Vamos lá Bom galera Não leva em consideração Só a minha gameplay Dessa arma Eu não sou muito bom Com ela Engenheiro Eu não sou muito bom Mas ela compensa sim Comprar Eu que não ajudo Não Ai tem um maluco aqui Oxe Sumiu Aleluia O hipfire funcionou Moleque do céu Aleluia Nunca critiquei Daquela rilada aqui 27 barra 13 Agora sim Melhoramos o frag Meu irmão Confia na cálcula Vamos por aqui Agora Tem um dozeiro ali em cima Não tô com medo Vou ser sincero Já sabem que eu tô aqui Já Atacaram o granulho Nada Mano Vou ruxar Tô nem vendo Berg Ficar aqui Dá aquela respirada Tranquilinho Tomar aquela água Brinks Tomar água não Mas Ficar aqui Opa Quase sim Eu errei o tiro E tomei um Um Arraster X De bumbum ali Beleza Ó Essa granada aqui Nunca critiquei Ó Levei o cara De novo Velho Só que dessa vez Na granada Sai Sai Ai Ai Corre Rila Meu Deus Velho 30 segundos 35 segundos Vou finalizar bonito Clã Sai moleque Grudei no bagulho Olha o cara Tá subindo ali O cara subiu Tacaram Tacaram granada É um ninja Desviu até das granadas Mano Tô ligado O cara vai ruxar em mim Aqui Vai Sobe Clã Nossa Levei essa mina De novo Velho Tô fazendo a festa Vou ruxar Tô nem vendo Ó Levei Três segundos Corre Salva a vida Salva a vida GG Clã Empatou Caralho Moleque Empatou a partida Mas fizemos fregui bacana É Galera Esse cara é LPDW Pra quem não sabe Que eu acho meio difícil Né Mas eu Eu gosto de comentar Ela é de warbox De cash Beleza Compensa muito Eu que não sei muito jogar com ela Mas Se você for um bom engenheiro Cara Você vai fazer a festa Com a bichinha que é forte Não tem recuo Só o hipfire dela Que eu não achei muito bom Beleza Muito obrigado Alisson Por emprestar a conta E galera Vou tentar gravar Mais algumas armas Aqui pra vocês Como eu falei Interage mais aí Com o canal Deixa nos comentários Alguma coisa Deixa o like Tá Que tá contando Eu sei que vocês não conseguem Ver o número Mas pode deixar Um beijo Abraço E fui Valeu Tamo junto